Vamos conhecer o paraíso da titia? É. Vamos? É, vamos! Então vamos! Então vamos! Vamos, vamos, vamos! Minha Nossa Senhora! A pousada da titia Bete! Pera aí! Pousada Mineira, vem na mar! Nossa, que areia! Beleza, já já, Mimim e Popó! Olha o cadeirão ali para sentar! Já já! Nossa Senhora! Mimim e Popó! Essa casa, aliás, pousada Mineira, beira a mar da titia Bete é boa de ver ação! Uhra! Já já! E esse carrão aí? E esse dinossauro? Mimim e areia? Você já tinha pisado na areia da praia? Não? Pisa aí, Mimim, para você ver o tanto que é bom! Olha! Nossa, essa areia da praia é boa de ver... Nossa, você nunca tinha corrido na areia, Mimim! Aê! Já já! Você nunca tinha brincado na areia da praia, já já! Minha gente! Nós estamos na pousada mineira, Beira Mau, Aisson! Eu estou achando que eu vou sentar nessa cadeira aqui, que a titia Bete colocou! Tem só uma, deve ser para o papai, não é, Mimim? Eita! A Mimim, olha! Nunca tinha visto a areia! Ah, Mimim custoso! Eita! Vocês estão aproveitando, hein? Né, Jajá? Né, Popó? Ó, o Popó está fazendo o que aí, Popó? Hã? Um bolo! Um bolo? Eita, bolão! Mimim, está carregando o caminhão aí de areia? Isso é muito bom! Mininada, mininada! Tris gêmeos, lindo, maravilhoso! Agora tem mais uma novidade! Só que nós temos que trocar de roupa! Vamos lá dentro trocar de roupa todo mundo? Não! Também! Vamos todo mundo trocar de roupa! Trocar de roupa? Mas trocar de roupa pra quê? Trocar de roupa, Popó! Quem foi que disse que Minas não tem mar? É salgada ou não é? E tá salgada e vamos entrar numa meninada! Aê, sim, Wilson! Quem foi que disse que Minas não tem mar? Pousada mineira beira-mar! Se vocês não conhecem, venham conhecer! Foi o areia e o marzão! Nossa Senhora! Titia Bete! Titia Bete! Cadê você, Titia Bete? Aqui! Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Titia Bete! E aquela placa ali? Ah, essa placa aqui! Ó, meninada, deixa eu falar uma coisa com vocês! Aqui, costuma aparecer uns tubarão! Tubarão? É! Vai grande! Grande! Tem dente! Tem! E morde! Morde! Nossa! Aí, vocês tem que tomar cuidado! Porque quando o tubarão vem, tem que sair todo mundo da água! Correndo? Correndo! Nossa Senhora! Correndo, nadando? Sim! Bixe! Ah, Titia Bete! Mas essa pousada me... Titia Bete! Oi! E o povo fala que Minas não tem mar! Ah, mas a pousada da Titia Bete também! Ah, três! Deixa eu falar com você, Popó! E essa água tá salgada ou não tá? Ah! Aço! De aguinha boa! E o Baby Shark? Como é que dança o Baby Shark? Jajá? Jajá, olha lá o Baby Shark, como é que é? Baby Shark... Como é que é, Jajá? Baby... Como é que é, Jajá? Baby Shark... Eita, meninada! Aô! Pousada Mineira Veramá! Uai, sou... Quem foi que disse que Minas não tem mar! Tá bom ou não tá brincadeira, Mimi, Jajá e Popó? Tá? O que é que é isso? Cuidado! Tubarão! Lero, 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 nós corre e parei e o tubarão não pega a gente! Ah, minha gente! Ah, minha gente! Brincar é bom demais! Meninada custosa! Tudo que a gente faz é pra eles se divertirem! E acaba que nós se divertimos também! Vocês acham que eu também não vou tomar um banhozinho? Aí vocês falam assim, nossa, mas água fria! E a gente... Olha de onde tá vindo essa mangueira! Lá do banheiro! Chuveiro quentinho! Aí água! Morninha! Aqui a gente pensa em tudo! Na segurança! Na integridade física deles! Que é o mais importante! Sempre com muita responsabilidade! Com todo cuidado! Por quê? É perigoso! E aí, minha gente? Nós vamos ficar aqui brincando! Sabadão! Bom final de semana a todos! Pô, pô! Cadê o beijo pessoal? Mimi? Cadê o beijo pessoal, Mimi? Aê! Já, já, cadê o beijo pessoal? Aê! Fui, minha gente! Quem me dera ser um peixe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti